É Fim de Noite Começa mais um dia de tristeza O café vai estreando sobre a mesa Sem você As vezes penso que já me esqueceu Jogando fora o amor que eu tive Por que agir assim? Me dou tudo que tenho, se preciso for Somando minha vida e todo meu amor Em troca eu só quero ter você pra mim Volta que o meu coração tá pedindo socorro Se não eu morro Se não eu morro Volta que o meu coração te quer aqui de novo Se não eu morro Eu sei que morro Um grito bem forte pro nosso safoneiro O safoneiro mais bonito do Brasil As vezes penso que já me esqueceu Jogando fora o amor que eu lhe dei Por que agir assim? Lhe dou tudo que tenho, se preciso for Somando minha vida e todo meu amor Em troca eu só quero ter você Em troca eu só quero ter você pra mim Assim Volta que o meu coração tá pedindo socorro Se não eu morro Se não eu morro Se não eu morro Quem sabe que eu tá junto aí? Volta que o meu coração te quer aqui de novo Se não eu morro Eu sei que morro Eu sei que morro